Olá, senhores! Bem-vindos a esse nosso bate-papo para falar um pouquinho com vocês sobre a área de cartórios do TJ do Mato Grosso. Estou aqui com o Dr. Carlos, que bom! Veja, senhores, trouxe aqui um oficial do Mato Grosso para conversar com vocês, para que a gente possa destrinchar esse estado que é tão pujante, que é o Mato Grosso, o agro mostrando as suas garras e os seus limites. Que não temos, né, Carlos? É, realmente, assim, a gente vê o Mato Grosso com um crescimento bastante acelerado, com um desenvolvimento bastante acelerado e o céu é o limite. O céu é o limite. Essa é a parte boa. Senhores, concurso de cartórios no Mato Grosso, algo muito interessante para você que concorre aí nessa área. O que a gente tem para conversar com vocês é em relação a essas serventias que estão vagas e dar uma ideia, além do que, o como é que funciona dentro do estado essa parte, né? O que você tem de vantagens e desvantagens, né? Vamos ser honestos aí com vocês para que vocês tenham uma ideia latente sobre tudo o que é interessante dentro do Mato Grosso. Então, essa parte, primeiro, Carlos, fala um pouquinho aí de que nós temos um número considerável de serventias vagas lá, né? É um número bastante considerável, justamente também porque é um estado que, apesar de ser um estado vasto em questão territorial, ele não possui tantos municípios, né? Então, é um número bem considerável para o estado. Então, dentro disso aí, dessa sua análise, a gente tem cidades muito importantes no estado, como Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, a própria capital, Cuiabá, mas que não tem uma população tão, digamos assim, concentrada. Ela está bem distribuída dentro de regiões. É, na verdade, né? O estado do Mato Grosso não é um estado com uma população muito numerosa, mas ele é um estado que ele está se desenvolvendo bem, que apesar dessa característica, ele tem uma economia bem interessante. O que eu vi também nessa lista de vacância que foi publicada no final de 2022 foi que a gente tem várias serventias para instalar. E as serventias para instalar, muitas vezes, ela é aquele, é o famoso engana-bobo, porque a gente tem umas serventias para instalar com um perfil de distrito. E aí ele pode dar um... trabalhando bem esses distritos que estão para instalar, pode ser que eles sejam bem interessantes, né? Em relação ao todo. É, eu acredito que vai depender muito, né? De como o titular vai encarar, né? E como ele vai trabalhar. Tenho amigos que estão em distritos de cidades boas, né? E estão com uma rentabilidade bem interessante, maior que juízo. Mas, assim, isso vai depender muito da situação pessoal de cada um. É claro que você tem que analisar a distância do distrito, a questão da infraestrutura, se tem estrada para chegar. Então, são várias situações, mas não é porque o cartório não está instalado, porque está faltando alguma coisa aí, que ele não possa vir a ser um cartório interessante. É, olhar só a população não é um bom prognóstico. Não, não, não. O seu cartório lá, a cidade, tem quanto de população? Acho que tem uns 10, 13 mil habitantes, assim, mas a gente tem que considerar, por exemplo, que Rondonópolis tem perto de 300 mil, Sinop perto de 200 mil e a própria capital 600 mil e realmente elas são expoentes, né? Na questão do... Mas uma cidade pequena com 13, 15 mil habitantes pode ter uma variação de negócios muito maior do que realmente tem. Existem grandes players que estão investindo e estão trazendo progresso para o Mato Grosso, né? Isso daí é visto, tanto que o Mato Grosso, hoje em dia, passou o segundo PIB per capita do país, eu acho que está em segundo lugar só perdendo para Brasília, né? Passou São Paulo. Então, tem essa situação. Claro, né, que como foi falado, a gente precisa, o pessoal que vai para lá, tem que entender que muitos lugares, dependendo de onde você for, você vai ser pioneiro. E mesmo onde eu estou, eu estou numa situação que a logística é um pouco mais complicada, que algumas questões de entretenimento e tal não existem e tal, mas enfim, são escolhas, mas não deixam de ser interessante, né? Então, é isso que o titular vai ter que chegar lá e entender, né? Que é um estado que ele está em desenvolvimento e que tem um ditado que diz que quem chega primeiro, né? Bebe água limpa. Então, se você estiver disposto a ir trabalhar, muitas vezes abrir mão de certas coisas, você vai ganhar outras, né? Então, é isso aí. E tem uma colonização muito interessante lá, né? A gente tem uma colonização do sul, das pessoas que vão do sul para lá e que estão fazendo aquilo que você falou, estão abrindo horizontes e movimentando, digamos assim, fortunas. E, de repente, na crista da onda da atividade notarial e registral, você conseguir algo muito interessante em termos de renda. É, existe sim essa possibilidade. Claro que a gente tem que entender que também o volume de negócios é uma coisa, o que é cobrado da taxa da escritura também é outra, né? Então, mas mesmo assim, cidades que muitas vezes a gente poderia, num primeiro olhar, encarar como não interessantes, elas sim podem se tornar interessantes. Vai depender do trabalho e da dedicação de cada um. É, dentro das serventias que a gente tem em vagas, a gente entende também que tem aquele mínimo existencial e necessário, né? Que foi estipulado aí pelo CNJ e lá no Mato Grosso é considerado como 10 salários mínimos. Mas aí eu gostaria que você contasse a nossa peculiaridade aí do estado do Mato Grosso, que muitas vezes você não vai precisar estar neste mínimo, porque quanto é que custa lá, por exemplo, né? Assim, por volta de, né? Porque sempre tem o reajuste das escrituras e tudo mais, mas uma escritura bem montada, bem efetivada, dá um valor significativo. É, o teto da tabela lá é em torno de 5.800 reais, está mais ou menos esse valor. Então, se você fizer 3, 4 escrituras no mês, aí você já tem um... Algo que ultrapassa o mínimo. Então, nesse sentido, sim. Claro que você não está em São Paulo, você não vai ter shopping, você não vai ter algumas coisas, você deixa, né? Você abre mão, não está em Belo Horizonte. Você não está em Brasília, você não vai estar no Porto Alegre. Mas, assim, eu estou no Mato Grosso, cheguei, né? Estou indo para o meu terceiro ano lá, numa cidade em franco desenvolvimento, algumas coisas faltam, mas você está lá e as coisas estão acontecendo. Eu acho que isso é bastante válido, bastante interessante para quem tiver essa disposição, né? E tem as vantagens de poder, às vezes, conhecer algumas pessoas, né? Alguns bilionários, digamos assim, que fazem parte lá do agronegócio. Realmente, as proporções são muito grandes, tem fazendas muito grandes. A minha região tem fazendas de... Tem uma fazenda ali perto de 140 mil hectares, 80 mil hectares, né? Que nem falou, players que estão de outras indústrias investindo lá. Então, você acaba conhecendo todo esse pessoal, é bem legal. Em questão do networking, é muito bacana. Então, senhores, a gente tem essas possibilidades dentro do Mato Grosso. O concurso tende a sair com brevidade em 2024, e a gente tem a tendência aí de que este concurso vá numa tocada mais interessante. Lembrando que a banca é SEBRASP, né? Já está martelada aí como a banca em desenvolvimento do Mato Grosso. SEBRASP que gosta de uma prova com muita jurisprudência, muita letra de lei, e aí você tem que tomar alguns cuidados. A parte, digamos assim, da dissertativa e dos componentes de banca, você acha que vai para qual linha? A gente vai numa linha dessa ainda, continuando nessa mesma pegada? Algo de atualidade? Algo de desenvolvimento, né? Eu acredito que sim, que eles vão continuar nessa mesma pegada, né? Cobrando, né? Sendo bastante rigorosos no português, né? Que eles sempre são bastante rigorosos. E eu acredito que eles não teriam porquê trocar esse estilo que eles já vêm aplicando nos outros lugares. A tendência da Banco Oral também é numa linha de termos todas as disciplinas, acredita que venha num forte... Olha, eu espero, né? Eu espero que eles façam como eles costumavam fazer, de limitar as disciplinas com sorteio de ponto para que seja privilegiado, de fato, as pessoas que estão estudando para atividade. Mas isso ainda é incógnita, né? É uma incógnita. Mas temos essa linha aí e tudo mais. Eu acredito aí que consigamos até 2000, até o final do ano, começo do ano que vem, ter uma outorga aí, quem sabe? Será que a gente consegue fazer? O edital já está, né? Para sair isso, confirmadíssimo, né? Agora a gente espera que sim, né? Se tudo correr bem, vamos esperar, torcer para que aconteça. Perfeito. Então fica aí a nossa mensagem para vocês, que o Estado do Mato Grosso, neste ano de 2024, em 2024, vai ter um concurso bem interessante para vocês. Fica aí o nosso abraço e bons estudos para vocês. Bons estudos e que venham bastante sucesso. e que venham bastante sucesso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.